O centro da economia internacional está um país que não é democrático, não é respeito aos direitos humanos, etc. As tentativas de destravar as importações de insumos para a produção da vacina contra a Covid-19 para o Brasil podem custar o cargo do ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. Entendo o porquê dessa disputa com a gente em um minuto. A liberação de insumos chineses para a produção das vacinas Coronavac de Oxford no Brasil passam por um impasse diplomático. Isso porque a Embaixada da China pede que o governo brasileiro dê uma sinalização clara do presidente Jair Bolsonaro sobre a boa relação entre os dois países. E é aí que a cabeça de Ernesto Araújo teria sido posta a prêmio. Isso porque Brasil e China sempre tiveram mesmo uma boa proximidade. Mas essa relação foi estremecida por causa dos vários ataques feitos pelo ministro nos últimos dois anos. Tanto que as tratativas para a liberação dos insumos foram feitas pelos ministros da Agricultura, Tereza Cristina e da Saúde, Eduardo Pazuello. Além do presidente da Câmara, Rodrigo Maia. E essa sinalização exigida pelo governo chinês poderia ser tanto um pedido formal de desculpa por esses ataques ou medidas administrativas que melhorem as relações diplomáticas entre os dois países. Além disso, o impasse diplomático para a saída de Ernesto Araújo ganhou força também dentro do próprio Brasil. Militares e a ala pragmática do governo também endossam a exoneração do ministro. Eles defendem que o Brasil precisa adotar uma visão diplomática mais pragmática e menos ideológica, principalmente com a chegada de John Biden ao governo dos Estados Unidos. Quer saber mais sobre as relações exteriores do Brasil? Então acompanhe a cobertura completa na Gazeta do Povo. Até mais! Legenda Adriana Zanotto